Mais de 800 reais em dinheiro, balança de precisão e cerca de 100 gramas de cocaína. Segundo a polícia, o material foi apreendido na casa de Edivaldo Isidoro Leão Serqueira, 34 anos. Ele foi preso em flagrante por agentes do 8º Distrito Policial, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A prisão foi resultado de uma investigação que durou 20 dias. O trabalho começou a partir de denúncias feitas pelos vizinhos do ponto de venda de drogas, que estavam cansados da grande movimentação de pessoas no local. Segundo o delegado, que comandou as investigações, o acusado mantinha um serviço de moto-entrega da droga no bairro Novo Horizonte, zona sudeste da cidade. Só que o movimento na residência acabou chamando a atenção da comunidade. A movimentação era grande dessas pessoas e isso já era um indicativo que alguma coisa estava errada naquela casa.